Esse aqui é o primeiro dia que foi pedalar o costume e agora matou ele Aí tivemos que voltar e volta pra cá e volta pra lá Foi o primeiro dia né Paulo Não, ele é forte só que... Difícil Pedalando faz mais de anos E eles voltaram hoje e pedalavam É que nem o Thiago, eu perguntei pra ele se você já pedalava Ele falou já, pedalava pra cá e pra lá Porque as vezes a pessoa, a primeira vez né Thiago Você não conhece E o pessoal as vezes exagera E eu não tenho horário hoje pra voltar A falta eu acho que você também tá mais ou menos Porque tem gente que tem horário então Então Porteira Amarela né Então, Porteira Amarela é brabo Depois do riozinho Sei Ah, ele foi pra esquerda Direita pra pegar o bambuzal Pô, o bambuzal é uma subida braba É, chega no mesmo lugar Querendo ir embora, ela vai rápido Né, que nem a Fazenda do Acaso Daí chega na Fazenda do Acaso e ele quer pegar a trilha do single track Meu, a trilha do single track é outra trilha É outra, é outra, você tá pedalando outra trilha dentro da trilha Que já é forte E aí você pega uma outra parte forte ainda Chega no mesmo lugar Olha, chega no mesmo lugar Só que você dá uma volta E é um laço sem saída Cê entrou lá Cê tem que... Cê faz assim ó Pro mesmo lugar É, eu fui outro dia lá Aquele dia... Cê viu que lá Ah, ué A gente foi lá, lembra? Que perdemos o rapaz lá Quando cê vai... Perdemos? Ué, o cara foi na frente e vai no laço O cara não conhecia, perdemos Daí fomos achar ele lá em Caça Pava É que o rapaz anda bem, né? É que lá... A gente fez até marcação na pista Fizemos até seta pra marcar O rapaz me conhecia Aí ele foi e desgarrou E não achava o cara nem a pau Só que ele anda bem, não é? É... Só que lá tem 10 saídas, cara Tudo igual... Saídas, cê vê? Não é a verdade? Não é Tem 10 saídas assim ó Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Cê tá indo Cê tá indo nessa reta aqui Chegou lá, tá indo em trancamento É Cê não sabe que lado cê vai O que cê vai fazer? É? Esperar? Tá na frente? Não, ele pegou a outra Foi embora Só que nem todo sai Sai tudo atrapalhado lá Tem muita saída O cara falou pra mim Tem uma que sai por dentro do eucalipto Aquela que eles entraram Só que que é ó Não é nem um percurso Sabe? É gostoso Porém você não saber que vai andar tanto É... Não sabe Que nem aqui a gente tá andando A gente sabe que a gente vai andar um pouquinho mais Mas sabe onde a gente vai Lá não A genteとか Vira pra cá Vira pra cá, vira...